Salve, salve meus amigos, vocês devem estar pensando assim Ah, depois que vocês lançaram essas músicas para Riot Vocês vão sumir e nunca mais vão voltar E só depois de muito tempo Calma, vocês estão... Tô zoando, tô zoando É por muito mais tempo Che, tudo zoando Mas é isso, a parceria foi muito insana Então foi pra dar um gostinho pra vocês Tipo, esse drop tá vindo, hein E tá vindo mais Fiquei tirar coisas do meu coração Iluminar A escuridão Eu sei que quase tudo Só deu certo porque a gente tava junto E meu amor, mesmo sem você saber Eu tirei a escuridão que estava em você E trouxe pra dentro de mim Acharam que seria meu fim Será que eu sou alguém ruim? É melhor que eu fique sozinho Não vou te abandonar